Olá, eu sou Luiz Henrique Pelon, sou professor do Departamento de Enfermagem e Saúde Pública da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. A partir de hoje, vamos dar início ao nosso Permapapo, com o tema Bem Viver e os Caminhos de Reconexão com a Terra. Trata-se de uma iniciativa da Rede NEPERMA Brasil e do projeto de extensão Unirio, Meio Ambiente, Sustentabilidade e Promoção da Saúde. O Permapapo tem como objetivo divulgar histórias de vida de pessoas que fizeram sua transição para o modo de vida amparado na ideia de bem viver, ou seja, que consideram o bem-estar e a qualidade de vida como indissociáveis do contato com a natureza de forma sustentável. Neste sentido, buscaremos conversar com pessoas que fazem da ética permacultural a base de suas escolhas de vida, portanto, pessoas que cuidam da terra, cuidam das pessoas e fazem a partilha justa dos excedentes. Desejo a todos que aproveitem bastante os nossos Permapapos e possam se inspirar com os exemplos de vida que buscaremos trazer e suas trajetórias no processo de transição. Um perno abraço a todos e boas inspirações!